Eu acho que a contemporaneidade não alcançou ainda a modernidade. A gente não alcançou, isso pessoal, imagina. Eu sou Solange Pessoa, moro em Belo Horizonte, desenvolvo um trabalho em escultura desde o final dos anos 80. Bem, eu desde cedo comecei a desenhar muito e percebi que era uma maneira de expressar, de estar no mundo. E alguma coisa eu tinha de torto, uma coisa torta. E revelou que ser artista é uma coisa meio torta mesmo, e é isso mesmo. E é bom ser torto também, porque eu acho que cada um se ajeita no mundo de uma maneira. Bem, na adolescência eu gostava muito de música, de rock, de poesia, de literatura, uma formação muito literária. E continuo com grande paixão com a literatura, com o cinema. Outras áreas da cultura me interessam profundamente. E sempre me senti um pouco também diferente. Minha formação foi... Me ajudou muito essa formação com outras áreas, porque eu percebi, me ajudou a perceber que aquilo não era a grande verdade. As coisas de uma formação acadêmica... Eu estudei em uma escola experimental. Mesmo assim, tinha as suas restrições, natural, de uma formação. Sempre senti uma liberdade nisso, numa criação, e paguei um preço muito alto também, a nível essencial de sentir essa liberdade. Não abro mão de forma alguma. Dei aula a vida inteira. Agora eu sou aposentada. Dei aula a vida inteira, com muito orgulho. Não tenho título nenhum. Não fiz mestrado em doutorado. Também tenho muito orgulho disso. Me formei em um ambiente extremamente concretista. E meu trabalho sempre foi meio estranho nesse ambiente. Hoje é mais aceito, porque não é fácil quando você é mais jovem. É um trabalho estranho. Essa palavra estranho odiava essa palavra estranho. É estranho. Tem um lado bom e um lado ruim. Mas meu trabalho sempre foi meio estranho no contexto que ele foi feito. Até hoje eu sinto um pouco isso. Mas 20 anos, 30 anos atrás, era bem diferente. Meu trabalho teve muita dificuldade com os circuitos, com o mercado. E tudo bem. Deixei estar. Minha primeira individual fora do meu estado natal foi com 54 anos. Você vê que foi um percurso. Não foi fácil o meu percurso. Galeria muito recente na minha vida. E sempre trabalhei do meu jeito. Dei aula e me senti livre também. Acho muito importante. Acho muito importante também na minha formação. Não é só arte contemporânea que ajudou a expandir a formação. O meu imaginário. Foram várias coisas. Não foi só arte contemporânea. O contemporâneo, né? Não foi só. Ainda não é. Não é. Não é só contemporâneo. O mundo é muito vasto, vasto. Aquela coisa do Drummond. Mundo, mundo. Vasto mundo. Se eu chamasse Raimundo, seria uma rima. Não é uma solução. Imagina o Drummond. São muitas pessoas em Drummond que nós rolam. A gente vem depois desse pessoal. Tem que ter uma humildade muito profunda. Fiquei muito contente com a exposição. Muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer, um espaço novo. Um espaço alternativo. Muito bonito. Que os artistas devem estar muito agradecidos da cidade ter mais um espaço tão interessante. Que as coisas estão tão institucionalizadas que é interessante ver um espaço mais relaxado, mais aberto às outras experiências espaciais e conceituais. Só engrandece mais a situação de favorecer mais experiências para os artistas. Muito importante os espaços assim. Cada vez mais eu sinto essa importância. Porque são mais soltos, mais experimentais. Acho que o mundo está precisando de novas experiências.